O governo do PT deu dignidade às pessoas e tirou milhões da miséria. Em Ribeirão, são milhares de beneficiados, pelo Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e ProUni. Foram milhões em obras, como na contenção de enchentes, a maior em 100 anos. O PAC da mobilidade faz avenidas, viadutos, corredor de ônibus e ciclovias. O PT faz a sua parte por uma cidade mais justa e sustentável. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.